Vamos ensinar a música Meu Doce Mel para quem quiser tocar violão em casa, ou na moagem, ou no show. Bruno, me ajuda com a sua voz. Mi menor, a introdução é mais ou menos assim. Ré, menor, Ré, menor, Mi menor, 5, 7, Mi menor. Lá menor, Ré, Sol, Dó, 5, 7, G menor, 5, 7, Lá menor, Ré, Sol, Dó, Si com sétima, Mi maior. Aí vai entrar no refrão que tem uma caidinha. A caidinha é Mi com sétima, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá. De novo. A caidinha é Mi maior. E aí vai entrar no refrão que tem uma caidinha. E aí vai entrar no refrão que tem uma caidinha. A caidinha é Mi. E ela é uma Guarane. Mais ou menos assim. A caidinha é Mi. Alguém provincial. A caidinha é Mi queridos para a sua voz.